Música Em Jaboatão dos Guararapes, a Prefeitura vai até a população. Como? Com o programa Prefeitura com você, que leva as comunidades orientações e serviços de saúde e cidadania. A cidade está mesmo de vida nova. Já são dezenas de bairros contemplados e milhares de jabotanenses atendidos. Fazer consultas médicas, exercícios, atualizar documentações e ver atrações culturais em um mesmo lugar e de graça é possível sim. Sabe onde? Em Jaboatão, ora. Porque só aqui acontece o Prefeitura com você. Música Você sabe escovar os dentes de maneira correta? Pois aqui, além de aprender, quem participa das lições ainda ganha escova e pasta de dente. As crianças adoram. E para elas, tem vacinação também. Os mais velhos podem acompanhar a saúde do corpo fazendo testes de glicemia, aferipressão e ainda receber orientação de médicos, nutricionistas, psicólogos e especialistas da voz. A mulher e o idoso também tem um espacinho reservado só para eles. Estou satisfeita porque eu fiz exame, recebi o creme dental, vou fazer o bolso da família, que eu preciso, né? Adorei, espero que venha mais outras vezes, não só essa vez, né? Então está sendo um sucesso, né? A comunidade já vinha pleiteando e a gente está podendo executar esse serviço aqui, esse serviço aqui para a população. Quando o programa foi criado, a ideia era levar a prefeitura até as pessoas, sem que as pessoas precisassem se deslocar até a prefeitura. Cajueiro Seco, Baixo do Cristo Redentor, Santo Aleixo, Massaranduba do Campo, Conjunto Muribeca, Curado 1, Pacheco e Candeias são os bairros já beneficiados pelo Prefeitura Com Você. E a meta é alcançar todos os outros de Jaboatão dos Guararapes. Qualidade de vida. Essa é uma das coisas mais importantes para a população de uma cidade. A prefeitura de Jaboatão tem promovido qualidade de vida e estimulado a cidadania. Ao final de cada edição do programa Prefeitura Com Você, acontecem plenárias nas quais os moradores de cada localidade podem tirar dúvidas, dar sugestões e fazer críticas. Para chegar ainda mais perto do povo e entender o que ele precisa, nas plenárias os jaboatanenses têm voz ativa e falam diretamente com representantes da cidade. Inclusive com o próprio prefeito. Nós temos realizado e já fizemos dezenas de encontros em diversas regionais, em diversas áreas e bairros do município. Em uma só edição, o projeto chegou a fazer quase 8 mil intervenções na área de saúde e por volta de 500 serviços voltados para os direitos humanos. No total, 623 orientações para o Bolsa Família foram dadas e 158 pessoas receberam conselhos jurídicos. E tudo pertinho das comunidades, em estruturas montadas nas ruas, feitas para receber um número ilimitado de participantes. Para saber o próximo destino do Prefeitura Com Você, é só entrar no site da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes ou esperar um carro de som anunciar aí onde você mora. Prefeitura Com você, é só entrar no site da Prefeitura Com você, é só entrar no site da Prefeitura Com você.